Marcos Cabral conta que está estudando várias melhorias para levar assistência aos goianos. Ano que vem, ele estará à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, antiga Secretaria Cidadã. Crianças e adolescentes estão entre as prioridades. Nós precisamos, para esses jovens infratores que estão em estado vulnerável, levar para ele também condição de vida, assistência com pedagogo, com psicólogo, com assistente social. Socializar esses jovens para devolvê-los para a sociedade com capacidade de sobreviver, de poder conviver com as famílias e com as pessoas. Para assumir a Secretaria, Marcos Cabral deixa a Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás pelo terceiro mandato. Ele é afiliado ao Democratas e foi um dos fundadores do PFL em Goiás. Tem 49 anos, é formado em gestão pública e também técnico em mineração e em pavimentação asfáltica. Foi diretor do Programa Asfalto Novo da Agetop e um dos coordenadores em Goiás da campanha de Ronaldo Caiado à Presidência da República em 1989. Caiado está escolhendo pessoalmente os nomes de quem vai ajudá-lo no governo. Na última quarta-feira, ele anunciou mais quatro nomes que vão compor a equipe. Andréia Vulcanes, secretária de Meio Ambiente, Edival Lourenço, secretário de Cultura, Rafael Ângelo, secretário de Esporte e Antônio Carlos de Souza Lima Neto, secretário de Agricultura. Tem sido um exercício delicado, minucioso, mas ao mesmo tempo. Eu estou convencido que esse período todo que passei analisando os currículos, entrevistando pessoas, conversando, eu tenho certeza que vamos construir um secretariado que será indiscutivelmente responsável pela grande mudança no conceito de governar em Goiás, ou seja, fazendo com que o benefício chegue até o cidadão. Vários nomes escolhidos até o momento não são de Goiás. O critério foi único e exclusivamente do ponto de vista do currículo, do reconhecimento em cada uma das áreas, do conceito de credibilidade, de honestidade e de nada consta na sua vida para a igreja. Quatro mulheres foram convidadas para compor o governo, mas o que chama a atenção é que entre todos os escolhidos, a maioria tem o perfil mais técnico do que político. Aparentemente entendem bem do assunto e tem vários deles bastante experiência no assunto sobre o qual vão administrar. Mas é uma formulação, digamos assim, pouco negociada com as forças políticas do estado de Goiás, inclusive com aquelas que vão apoiar o governador eleito, de forma que nós temos que esperar que esses secretários, que o governo rode, a fim de que a gente tenha condições reais de avaliar. Marcos Cabral acredita que Caiado definiu secretários, entre outras qualidades, pela experiência em lidar bem e aproveitar o dinheiro público. Dar transparência, dar uma resposta humanizada para as pessoas no serviço público. As pessoas esperam do agente público um bom trabalho, uma boa prestação de serviço e a humanização acima de tudo.